Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos falar sobre a betoneira Menegote Prime 400 litros. A gente vai entender quais são os tipos de rolamentos dessa máquina aqui, tá gente? Então a gente vai dar uma analisada na vista explodida dela, que é essa aqui, tá? E a gente vai analisar aqui as tabelas aqui embaixo também, tá? O que são rolamentos na máquina aqui? A betoneira só tem quatro tipos de rolamentos, quatro rolamentos na verdade, não tipos de rolamentos. Mas ela tem dois tipos de rolamentos e quatro rolamentos em cada betoneira, tá gente? Setor basculante aqui na parte da frente não tem rolamento, tem rolamento aqui na parte do mancal do pinhão e tem rolamento aqui no cubo do tambor, tá? Nós temos aqui o rolamento 3, o 2 e a gente vai analisar esse 3 e o 2 e vai analisar esse 11 aqui também. Vocês estão vendo aqui? 11 ali, ó, é esse rolamento e esse rolamento aqui, tá? Aqui e aqui e esse aqui e esse ali. A gente vai analisar aqui, tá gente? Primeiro, no card aqui no cantinho, tá? Vai ter a descrição de qual é a diferença entre o rolamento cônico, que é esse modelo aqui, esses dois modelos, para rolamento esférico, que são esses dois 11 aqui, esses dois rolamentos aqui, tá? Vamos analisar agora? O rolamento de número 3, o rolamento mais de fora do tambor ali, a gente vai no 3 aqui, é um rolamento 30209, ó, vocês podem ver aqui, 30209 é esse rolamento aqui, ó, 3, estão vendo ali? 30209. E o 2, que é o de cima, é um 30210, como tá ali, numerações, tá gente? Para que vocês possam saber que tipo de rolamento tem a máquina de vocês. E esses rolamentos aqui que marcam 11, se vocês analisarem ali, ó, rolamento 6204. Importante os rolamentos serem DDU nessa parte dos rolamentos de esfera aqui, DDU ou 2RS, que seja uma blindagem melhor que a blindagem normal, que é de metal, né? ZZ, né? O tipo de blindagem, né? É melhor que seja 2RS ou DDU. Isso tudo vai estar no card ali, explicando para vocês entenderem o que é blindagem DDU também, o que é blindagem ZZ, né? O 2RS, DDU e ZZ, que é uma blindagem separada. Esses são os rolamentos dessa betoneira. A betoneira Prime é uma betoneira mais hobby, assim, da marca da Menegote. E nós estamos aí em 2022, como vocês estão vendo aqui, ó, 15 de 6 de 2022. Essa betoneira está sendo fabricada hoje. Essa betoneira veio para entrar no lugar da Top 1000. A Top 1000 também usa esse mesmo modelo de rolamentos aí, tá gente? Se esse vídeo ajudou vocês aí, não esqueçam de curtir esse vídeo. Se inscrevam no canal, gente, para dar uma ajudada na gente, para vocês verem aí o material que está chegando novo para vocês. Esse canal tem bastante ajuda, o material nosso é bem variado e bem bom, ajuda bastante a gente a conseguir fazer, tirar as dúvidas do cliente e tudo mais, né? Isso é bem importante. Compartilha esse vídeo aí para quem está precisando, tá gente? Lembrando, 30209, 30210 e esse aqui é 6204, tá? Quem precisar desse manual aqui, a gente pode passar ele pelo WhatsApp que a gente tem. E aí vocês conseguem esse material bem tranquilo aí e conseguem, se vocês têm uma Prime, ter esse manual na mão se vocês não têm. Obrigado, gente. Um abraço aí. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.